Música Foi realizada a audiência pública da Comissão de Orçamento. O secretário estadual de Fazenda, Guilherme Mercês, apresentou números comparativos de 2019 e 2020. Nas planilhas apresentadas, o Estado do Rio, com toda a pandemia, teve números parecidos com o exercício anterior, quando a crise sanitária não existia. A arrecadação teve uma melhora, mas os royalties apresentaram queda de R$ 250 milhões, mesmo com a alta do petróleo. Segundo o secretário, a desvalorização do real ajudou as finanças do Estado. As despesas tiveram queda com o aumento de arrecadação com o superávit orçamentário no segundo quadrimestre. Foi também destacado que o Estado do Rio apresentou o terceiro melhor balanço orçamentário em comparação com outros estados. O Estado do Rio de Janeiro ficou com o terceiro melhor balanço orçamentário do Brasil em ano de pandemia, mesmo sendo um estado em recuperação fiscal. E os outros dois estados que vão pedir recuperação fiscal, que estão com a dívida suspensa, que são Rio Grande do Sul e Minas Gerais, tiveram os dois piores resultados do Brasil, com um déficit de R$ 600 milhões no Rio Grande do Sul e um déficit de quase R$ 3 bilhões no Estado de Minas Gerais. Vale lembrar que, apesar desse superávit de quase R$ 2,6 bilhões no Estado do Rio de Janeiro e esse déficit de quase R$ 3 bilhões em Minas Gerais e mais de R$ 600 milhões no Rio Grande do Sul, o Estado do Rio de Janeiro pagou o décimo terceiro salário, enquanto esses outros estados não pagaram o décimo terceiro salário. Sobre os restos a pagar, Guilherme Merces informou que já foram pagos cerca de R$ 3 bilhões e a projeção é que, em 2022, o Estado tenha dinheiro suficiente para pagar em torno de R$ 3,5 bilhões. Ele também informou que foram suspensos os pagamentos anteriores a 2019 e que isso deveria virar dívida consolidada. Ressaltou que o governo está saneando as contas do Estado e que a atual gestão acabou com a prática de pagamento de restos a pagar, que não estejam em ordem cronológica e aquilo que não estiver em conformidade foi enviado para a auditoria. Questionado pelo deputado Anderson Moraes, se o governo federal tinha enviado para o Estado o auxílio emergencial para a saúde, o secretário respondeu positivamente e informou que o valor foi de R$ 2 bilhões, sendo essa a única receita que cresceu no segundo quadrimestre. Esse dinheiro serviu para pagar os salários da saúde, o que ajudou bastante as finanças do Estado. Caso contrário, a dificuldade seria grande.